E aí gente, como vocês estão? Tranquilidade? Faz tempo que eu não venho aqui falar de Grandchase, mas estamos em uma ocasião especial que eu achei interessante de falar aqui e comentar um pouco pra vocês. E eu tô falando do próprio, o evento de evolução. Esse é um evento que a COG tirou lá do fundo do bolso por algum motivo, mas que definitivamente é bem positivo aí pra progressão da conta da galera que tá jogando. Esse evento vai te dar diversas recompensas por aumentar o ataque total de cada um dos seus personagens, ou seja, é um super incentivo pra terminar de upar e equipar os personagens que não jogamos muito ainda, ou se não, pra você que perdeu sua conta de alguma forma, seja com as invasões ou com algum tipo de banimento, e tem uma vontade de voltar, não foi acolhido pelo suporte, talvez seja uma hora perfeita pra você começar uma conta aí do zero. E quem sabe curtir o jogo de novo, ou se não, só dá uma brincada aí, porque você já vai ter uma conta com uma progressão bem legal, só de tá completando esse evento aí. Esse evento de evolução, ele já aparece pro seu personagem, assim que você fizer o login, ali no mesmo canto, onde temos as famosas missões de VP gratuito. Nessa tela, nós veremos esse mesmo sistema de missões, bem parecido, onde vocês vão progredindo em ordem, mas nesse caso, relacionado ao ataque total do seu personagem. Como vocês podem ver, as missões dão desde cedinho itens excelentes pra progressão da conta no geral. Tem os fragmentos de visual chase, ticket de tudo quanto é tipo, clube GC, alguns baús de bercas até, então definitivamente muita coisa braba pra evoluir aí sua conta. Inclusive, né, se você pega o clube GC, você só vai conseguir usar ele nesse personagem em si, então se você for startar as missões aqui e pegar a primeira recompensa, já pegue isso tendo em mente que você vai poder aproveitar o clube GC e ganhar XP extra pra upar. Então, bem legal, tem várias dicas já no canal sobre como upar mais rápido, eu falo um pouco mais tarde aqui pra vocês. E o mais legal disso tudo é que isso serve pra todos os personagens da conta, então cada um vai conseguir recolher todas essas recompensas, independente se você já tenha atingido o ataque total antes do evento. Nesse caso, você vai ter todas as missões desbloqueadas até o ataque atingido do seu personagem e vai conseguir resgatar todos os seus prêmios. Lembrando que não é tudo que você consegue passar pro baú, então, como eu disse, o clube GC é um exemplo que se você pega, é bom você já utilizar no seu personagem, já ter em mente que você vai upar ele. Mas como eu havia mencionado antes, pra quem vai começar do zero, é um super incentivo, pois ao evoluir sua conta no período do evento, você vai adiantar muitos farms, diversas coisas que você estaria farmando no endgame e seria um pouco repetitivo, você vai conseguir só evoluindo o seu personagem. É um atalho muito bom, tá? De fato, tá? Então se ajeita aí, se você tem a intenção de jogar, pois esse evento está ativo desde o dia 14 de setembro, né, esse mês, e ficará até 5 de outubro. Eu tô um pouquinho atrasado, eu sei, mas com certeza ainda tem muito tempo pra aproveitar, dá pra vocês aproveitarem quem estiver assistindo o vídeo aqui no dia. Inclusive, na época mais hypada do Clask, eu fiz dois vídeos importantíssimos pra aprender a fortalecer o seu personagem, e que encaixam perfeitamente nesse evento. Tem o Pegando 85 em um dia, onde eu passo todos os macetes pra upar mais rapidamente o seu personagem, e tem um outro que é Como Deixar os seus status SS 100k rapidamente também, onde eu passo todo um guia em relação às propriedades e o que mais vai subir o seu ataque total no personagem. Lembrando que eles estão um pouco desatualizados, pois ainda temos o sistema de runas agora, né, e o Chase Level, que ambos também ajudam a pegar um status a mais ali no seu personagem. Então tá aí a faca e o queijo na mão pra vocês aproveitarem o evento e deixar a sua conta do GC no grau, tá? Então eu pretendo, quem sabe, trazer alguns tutoriais aí um pouco mais dinâmico pra vocês aprenderem a tá progredindo tranquilamente aí no personagem de vocês, quem estiver com dificuldade sobre isso. Vamos ver, vamos ver como repercute esse vídeo. Mas é isso, só queria passar essa informação pra vocês sobre esse evento, que é muito interessante, e quem sabe animar também alguém de jogar. Eu confesso que me deu uma vontadezinha de dar uma voltada, hein? Então eu tô pensando já em upar minha conta também, mas vamos ver, demorou? Tamo junto, rapaziada, e até uma próxima. Pretendo trazer mais granchês aí ao longo da semana, tá? Só pra avisar. Valeu, falou!